O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que completou 10 anos agora em 2013, está com mais recursos disponíveis para os agricultores. A repórter Priscila Machado conversou agora há pouco com a Superintendente de Suporte à Agricultura Familiar da Conab sobre o programa que estimula a agricultura familiar e combate à fome. O volume anual de investimentos no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, passou de cerca de 140 milhões de reais em 2003, quando foi criado, para cerca de 970 milhões no ano passado. Sobre o assunto, eu converso com a Kelma Cruz, da Conab. Boa noite. Nesses 10 anos, quais foram as mudanças no programa para ampliar o público participante? Bem, ao longo desses 10 anos, vários segmentos da agricultura familiar já participam do PAA e especialmente medidas para ampliação da participação de mulheres, povos e comunidades tradicionais, incluindo comunidades extrativistas, além de percentuais diferenciados, tanto nos limites para a venda de produtos desses públicos, quanto para a produção específica de agroecológicos, orgânicos e produtos da sociobiodiversidade, também foi incentivada. E o mesmo aconteceu em relação às instituições beneficiadas que recebem os alimentos do programa? Sim, nós temos organizações governamentais e não governamentais, que trabalham com pessoas em situação de insegurança alimentar. E além dessa rede sócio-assistencial, nós temos os equipamentos públicos, que ao longo desses 10 anos, o governo vem investindo em cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, restaurantes populares, que são também prioridade do atendimento do PAA. Nos 10 anos, também foi aperfeiçoado o processo de monitoramento, de controle do programa? Ao longo desse tempo, a Conab, como executora do programa com recursos do MDA e do MDS, vem implantando uma série de procedimentos para aprimorar o acompanhamento, a supervisão dos projetos e também a fiscalização, tanto no nível dos agricultores familiares, das associações e cooperativas, quanto também das organizações consumidoras e das entidades parceiras, que atuam ali naquele nível local, apoiando a execução do programa. O que o agricultor familiar precisa fazer para participar? Os agricultores devem procurar a Superintendência Regional da Conab nos seus estados e podem receber essas orientações, tanto em termos de que tipo de produtos, como essa construção do projeto técnico para participar nas modalidades de compra com doação simultânea e formação de estoques e também quais são os procedimentos para a compra direta da agricultura familiar. Muito obrigada pelas informações. Os agricultores podem consultar na internet o endereço da Superintendência Regional da Conab mais próxima.